Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar que quem arruma a cama organiza a mente. Você é daqueles que arruma a sua cama ou é daqueles que pensam não, logo mais à noite eu vou dormir novamente e vou bagunçar a cama, então não preciso arrumar. Me conta. Depois da vinheta a gente fala mais sobre esse tema. Roda a vinheta. Let's get to the world com vocês! Superbola! É isso aí. Quem arruma a cama organiza a mente. Pelo menos foi isso que um almirante americano disse em um livro que ele escreveu. Ele escreveu o livro que está intitulado Arrume Sua Cama. Pequenos hábitos que podem mudar a sua vida e talvez, quem sabe, até mudar o mundo. Mas será que isso faz muito sentido? Eu confesso que ao ler o livro eu achei bem interessante a proposta dele. Em resumo o que ele diz é o seguinte, se você conclui pequenas tarefas, você também vai conseguir concluir grandes tarefas. E ele também diz que quem não faz sequer as pequenas tarefas, as grandes, é que não vai fazer mesmo. Se a gente parar pra pensar, faz uma certa lógica e tem um certo sentido. Então o que ele propõe é, comece com a primeira atividade do seu dia arrumando a sua cama. Isso vai te ajudar a organizar não apenas o seu quarto, mas também a organizar a sua mente. E também, baseado em estudos, ele aponta que, no momento que você consegue concluir essa pequena atividade logo de manhã, você já gera um estado de satisfação por aquela pequena realização. E esse estado, à medida que você vai fazendo e executando outras atividades ao longo do seu dia, ele vai ampliando, te trazendo um bem-estar e uma capacidade e percepção de realização. Ou seja, você começa meio que a colocar as coisas no lugar. Isso faz muito sentido, porque um outro estudo de uma universidade americana aponta o seguinte, as pessoas que arrumam a sua cama têm noites melhores de sono. Olha que coisa interessante. Vamos parar pra pensar o seguinte, como é que arrumar a cama pela manhã faz com que eu tenha uma melhor noite de sono? Na verdade, a análise não é essa. A análise é, ao arrumar a minha cama pela manhã, eu tenho, à noite seguinte, uma melhor noite de sono. Esse estudo da Universidade Americana, feito com diversas pessoas, sobre esse contexto do arrumar a cama, sobre esse ato de arrumar a cama, prova que você chegando, na verdade teve um percentual, se não me falha a memória, foi de 19%, na melhora. De motivação e satisfação daquelas pessoas que arrumavam a cama, comparado ao grupo que não arrumava a cama. Em resumo, o que eles dizem no estudo é que quando você chega à noite pra dormir e seu quarto está totalmente organizado, totalmente arrumado, aquilo te traz uma sensação de organização. Essa sensação de organização faz com que você deite mais em paz. E ao deitar mais em paz, você vai ter uma melhor noite de sono. Então observe o seguinte, se nós somarmos o estudo do almirante americano mais o estudo da Universidade Americana, organizar a sua cama logo pela manhã vai fazer com que você tenha uma primeira dose de satisfação pela manhã e isso naturalmente vai fazer com que você comece a se sentir mais satisfeito e a realizar mais atividades ao longo do dia. E quando chegar à noite, essa sensação de realização ao longo do dia, que começou lá com arrumar a cama, vai fazer com que você deite e tenha uma excelente noite de sono. E na verdade você vai observar que isso vai começar a entrar num ciclo vicioso, um ciclo de muita organização e um ciclo que vai te trazendo essa satisfação. A grande verdade é que são normalmente as pequenas atividades que vão nos trazendo essa satisfação e fazendo com que a gente tenha mais clareza daquilo que nós precisamos fazer e do quão valioso e importante essas pequenas atividades acabam se tornando pra nós ao longo do nosso dia. E também é importante a gente entender que este é um fator fundamental pra que a gente seja mais produtivo. E por falar em produtividade, tem um vídeo aqui no canal, como ser mais produtivo no seu dia, que eu disponibilizei um conteúdo muito interessante pra você entender um pouco mais sobre produtividade. Tá aí, um estudo de uma universidade, um livro de um almirante que traz justamente essa ideia pra que a gente comece a ter pequenas satisfações no início da manhã pra que a gente possa ser produtivo ao longo do nosso dia. Dá uma olhadinha no vídeo da produtividade, certamente ele vai fazer muita diferença pra você. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!